Não sei se você percebeu, mas esse vídeo ficou um tempo fora do ar Tivemos alguns probleminhas aí, mas tudo resolvido e a Gabi voltou com força total Então, se você quer ver ela novamente aqui no canal, deixa o seu like, comenta aqui embaixo pra eu saber se você curtiu E é isso daí, então bora pro vídeo! E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês e hoje eu tô com a Gabi Oi Gabi, tudo bem? Ela tem muita vergonha galera, por quê? Pelo amor de Deus, um cara de pau do lado dela É o seguinte, hoje ela vai me abrir uns baús da hora pra gente ver se ela tem sorte Ou se ela é mais ou menos como eu abrindo os baús Será que você tem sorte? Não sei Espero que você tenha, hein meu Será que ela vai ter mais sorte do que eu abrindo os baús ou será que não? Hoje nós vamos comprar vários baús, Gabi, nós vamos gastar dinheiro Sou rica! Rapaziada, é o seguinte, nós vamos comprar as promoções da sorte e a Gabi vai abrir E aí eu vou ver se ela vai me dar sorte ou não Se ela não der sorte, a gente proíbe ela de sair aos sábados Beleza? Beleza, então vamos lá Gabi, você vai controlar aqui Eu vou levar você pra lá e aí você vai abrir tudo aí e faz o restante Beleza? Então vamos lá Eu vou pra lá, ó Eu queria essa carta aqui, que é muito legal, que é nova Eu queria essa carta aqui, que é muito legal, que é nova Que é o executor, todo mundo já sabe que é muito boa Ou eu queria as cartas lendárias também, que é essas cartas diferentes aqui, ó Com esse... diferenciado, não é o quadradão, né? Quando vier ela, você grita comigo All guys, alguma coisa All guys! Essa daqui, ó, diferente Qualquer uma delas ou essa daqui já vai me ajudar Ou uma dessas daqui que ganhou no deck, né? Eu te aviso, a gente grita junto Bom, ela vai abrir primeiro, ó O baú épico Você vai abrir o baú épico, que é muito épico E a gente pode ganhar aquela carta que eu quero Que é aquela do carinha com a máscara Que é a nova Beleza? Então abre, Gabriela! Clica aí e vamos ver se a gente vai ter sorte na abertura da Gabriela Vai lá Só clicar e rezar e vamos ganhar uma carta nova Já ganhamos, já começou bem Já deu sorte Já começamos ganhando a carta que eu queria, ó Falta só três Pra eu poder passar de nível Ó, essa daí já até melhorou o nível E príncipe Beleza, mas você me deu sorte naquela carta Tem mais uma, tem mais uma Relâmpulo, tá bom Beleza Já me deu sorte, já fiquei feliz na primeira carta que você ganhou A primeira já abriu bem Tá bom, tá bom, melhorou Agora a gente vai abrir aquelas que a gente vai gastar dinheiro E aí você tem que dar sorte Porque nós vamos gastar dinheiro pra poder conseguir algumas coisas melhores Tá lá em cima Desce Aê Vamos abrir primeiro este... Vamos comprar essa aqui primeira Pacote de ouro e gemas É isso aí Gabi, conseguimos comprar a primeira promoção Vamos ver se vai dar certo, né Porque teve uma galera reclamando Ó, conseguimos Teve uma galera reclamando que não recebia Imagina Bom, conseguimos aí 10 mil de ouro Mais 80 gemas Não foi agora ainda que abriu baú Agora esses dois são baús da hora Melhor do que aquele que você abriu agora a pouco Então tem que ter sorte Abri esse daí Vamos abrir primeiro esse Boa, pagamento concluído O Gabiola comprou coisas no Clash Royale já E agora a gente vai ver aí se vai dar certo Boa Só a internet que tá perigoso aqui Pelo amor de Deus Bom, agora você vai clicando Tem 7 cartas pra gente conseguir uma carta boa Pelo amor de Deus Me dá sorte, hein Gabiola Vamos lá Arqueiras Arqueiras, beleza Zap Enquanto não Cabana de Goblins Esqueletinhos Gelo Já melhorou Uma carta épica Ó, Goblin com Dardo Legal, legal E a última carta X-Besta Podia ser aquele cara da máscara de novo, né Pô Foi ruim Essa aqui foi ruim, Gabiola Você me trolou Bom, vamos lá No de 31,99 Que são 1.200 gemas E mais um baú super mágico Aí galera Voltamos Pagamento concluído Agora a Gabriela vai abrir o baú super mágico E vamos ver se ela vai dar sorte aí Pelo amor de Deus Uma lendariazinha seria muito legal, hein meu 3.900 Mais Zap Goblin com Dardo Melhorando comigo Certo, boa Espírito de Gelo Beleza Ó, executor Conseguimos Ó lá Vamos melhorar pro nível 4 Olha que felicidade Já me ajudou, Gabiola Já tô feliz com você Será que vem Mais uma épica Nossa, mano Vai vir lendária Eu ganho Ganhamos lendária Isso aí Agora você viu como que é Quando eu grito à noite aqui Cemitério, né Eu agora acordo Todos os vizinhos Gritando cemitério Ganhamos uma carta lendária Eu e a Gabi Ó, tudo justo, né A Gabi ganhou uma princesa A princesa ganhou uma princesa Então, hein Que moleza, hein Ganhou uma princesa É isso aí Gabi me ajudou aqui Ela vai começar a jogar Clash Royale Só sei disso Não A mãe dela já começou Vamos ver se ela consegue também De repente, né Vai saber Então é isso Muito obrigado, Gabi A Gabi fez eu passar pro nível 4 Do executor Olha lá Vou até colocar agora Já arruma ele Já salva ele aí Já bota um nível a mais 4 mil Vamos gastar dinheiro Já que ela gosta 4 ponto Nível 4 Pronto Já estamos no nível de torneio E a gente ganhou uma princesinha a mais É isso aí Muito obrigado, Gabi Valeu Mano, salve Um beijo pra todo mundo que assistiu Tamo junto Valeu E galera Se vocês querem que ela volte aqui no canal Estoura aqui embaixo o like Deixa aí 15 mil likes 15 mil, tá bom? Tá Tá bom 15 mil likes E aí ela volta aqui no canal Beleza? Então é isso, Gabriela Valeu Pede pro pessoal se inscrever aí Que até meu aniversário Tem que bater 400 mil Pra eu fazer um desafio da hora Se inscreve no canal Se inscreve aí embaixo É isso aí Então é isso, rapaziada Valeu Muito obrigado Tamo junto Valeu, Gabi Tchau É nóis Fui E quando a SUV ir Meu cachorro nem acordou Hoje essa enxola tá Dubai Essas dona tão louca Maldadina a mente Copo de uísque na água